Música Esse tal destino parece realmente ser traiçoeiro e estrategista e aquela jogada de mestre de nos afastar foi como sacrificar a rainha em prol de vencer o jogo. Nos colocou novamente frente a frente e como em um piscar de olhos aquele amor por tempos adormecido voltou a aparecer. A inocência e a timidez junto do sentimento de amor também se aflorou porque não fomos capazes de trocar nenhuma palavra. Da mesma forma de que quando éramos criança, sequer uma palavra fomos capazes de trocar. Mas como dizia a poesia, já nascemos com um destino traçado, a paixão superou a timidez, o tempo amadureceu nossos sentimentos e hoje estamos aqui, construindo mais uma etapa das nossas vidas e juntando os cordões em um só marionete. Para que os próximos atos possam ser ainda mais belos, para que novos artistas venham a nascer e contracenar conosco nesse lindo ciclo da vida. Amo você, minha princesa, e quero que todos os atos da peça das nossas vidas sejam felizes ao seu lado. Quando eu te olhei dormindo, ouvindo a tua respiração, que parei para me perguntar o que havia de melhor em mim que poderia ter feito me tornar a mulher que você escolheu para viver o resto da sua vida. Parei, olhei para o passado e olhei para todos os dias em que vivemos juntos. Todas as dificuldades e desafios que o destino colocou em nosso caminho. Nos vi muitas vezes pensativos, preocupados, cautelosos em relação a nossas decisões. Música Consigo olhar para trás e sentir de novo todas as sensações como se estivéssemos vivendo cada minuto mais uma vez. Sinto a nossa ansiedade do primeiro encontro, nosso nervosismo dos primeiros cafés, a insegurança imaginando se seríamos tudo aquilo que o outro esperava que fôssemos. Vejo que tudo em nossa trajetória até aqui nada mais foi que o resultado do mais puro amor. E eu acredito na força que o destino fez para que os nossos caminhos se cruzassem de novo de uma maneira tão linda que nos trouxe até aqui hoje. Música 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 Música